No Vale do Jequitinhonha, o corpo de um homem foi encontrado às margens de uma rodovia. O caso foi registrado da BR-116. Eu vou chamar aqui de volta Fantoni Peço para contar do que se trata aí, Fantoni. É, Nicolmes, nós já temos novidades. A equipe do delegado Tiago Carvalho conseguiu identificar essa vítima, cujo corpo foi encontrado às margens da BR-116, só para posicionar essa vítima. A Polícia Civil identificou, na manhã de hoje, o corpo que foi encontrado às margens da BR-116, entre Medina e Pedra Azul. Trata-se de um homem de 31 anos, que já morou na cidade, na zona rural de Itaubim, já passou por Uritinga também. E a informação inicial que a polícia divulgou é que ele foi, possivelmente, sequestrado, ele foi cercado por pessoas na cidade de Itaubim, levado para Medina, onde foi executado. E a polícia encaminhou o corpo dele para o IML de Pedra Azul, onde será liberado e entregue aos familiares. Enquanto isso, a polícia já começou as investigações, a Polícia Militar, os levantamentos, a polícia civil às investigações. Então, nessa ação conjunta aí, evidentemente, e mais uma vez, conta-se com a participação popular, através dos canais de comunicação, 181-190-197, para que ajude a polícia a esclarecer o mais rápido possível quem e porquê, porquê ou quem tirou a vida desse homem de 31 anos na cidade de Medina, onde o corpo foi encontrado. O pior de tudo, né, foi quando que costumam fazer uma execução num ponto e jogar a vítima no outro ponto. Isso quando não leva a vítima viva para ser executada na beirada da estrada. Isso quando executa dentro do carro, joga as margens. A família, quando vai encontrar, já encontra a pessoa morta. Aí, na rodovia, não tem câmera, muitas vezes, né? Como é que vai descobrir quem fez isso? A polícia conta com a colaboração de quem tenha visto, às vezes vê, né? Aí, eu falei com ele ontem, por volta de tantas horas. Estava no local tal, conversando com uma pessoa tal. Aí, eles entraram junto num carro vermelho, preto, azul, laranja, não sei. Tudo isso ajuda. Obrigado, fã Antônio Ipeçu e Vitor Cui. Só notícia pesada vocês escolheram, hein? É, vamos ver se vocês voltam daqui a pouco com coisa mais leve. Hoje é segunda-feira, rapaz, fica rindo lá, ó.